E aí rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Pois é, como eu disse, hoje eu estaria voltando para buscar o carro e mostrar o que foi feito nele. Tudo, agora com o nosso amigo Ezinho que vai estar falando. E eu vou mostrar aqui também, galera, a oficina dele. A vez passada que eu mostrei, não estava, agora já está. Então, se já estão curiosos, beleza. Vamos seguir aí, vamos conhecer. Valeu! E aí galera, no vídeo passado que vocês viram, só tinha essa aqui aberta, essa aqui estava fechada ainda. Por que agora está aberta? Como eu falei para vocês, em tecnologia de ponta, para fazer balanceamento e alinhamento. Então, ficou basicamente desse jeito. Vou dar uma volta aqui para vocês verem. Olha só como é que ficou bacana agora, galera. Show, né? Top demais, hein? Agora, quando for precisar de fazer um alinhamento e balanceamento, essa aqui foi o que eles abriram, né? Para trás entrando, né? O carro para fazer isso. E por que que, né? Talvez muitas pessoas, ah, por que que não fez golpe de uma vez? Não, mas já estava tudo preparado, tá, galera? Essa parte da parede ali estava tudo certinha, tá? A de cá também já estava tudo certo. Só que, como não ia mexer por enquanto, então, tinha que esperar tudo certinho para estar fazendo. Aí, já fez, né? Falta dar um acabamento ali e do mais, vai estar pronto aí para estar trabalhando nessa área. Show de bola? todo computadorizado. É aqui. Para quem já conhece, né? Como é que funciona. E, galera, a gente vai seguir ele para dentro, para estar vendo o nosso caramba. Valeu? dois mil anos depois. Pois é, galera. Entramos aqui dentro, aqui. E vamos, ô. Ligou. Até chutando litro eu tô, você tá doido. Então, galera, vocês já viram aí, ó. Tá certo? Isso aqui, né? O... Tava... O freio de mão dele tava muito baixo, não tava segurando o carro. E... Até o mecânico aqui depois vai me explicar o que que foi, né? Vai explicar aí pra gente. Mas aí, foi feita a regulagem, foi feita, colocado tudo no lugar, né? Porque a cinta tava tudo top de linha. A frente também foi conferida. Essa frente aí, ó. E agora, galera, só pra vocês verem aí, ó. Olha o motor do bichão. É tudo no lugar. Uma coisa que eu não faço, vocês podem ver aí, ó. É questão de lavar, tá? Lavar o motor. Eu não lavo. Onde vocês... Falei com vocês, da junta, né? Da tampa aqui em cima. Foi trocado a correia dentada. Essa aqui é a... Válvula termostática. Trocada essa mangueira que tava vazando água. Quando esquentava, ela começava a pingar. O lavatório nunca parava com a água no nível, né? Então, a água tava sumindo, não tava indo pro motor. Alguma coisa tava acontecendo. Foi trocada a bomba d'água. Dois rolamentos. O alternador ali, galera. Ali, ó. O alternador. Foi trocado as escovas, buchas, né? O rolamento também. As correias foi trocadas todas. Eu acho que foi trocada polia aqui. Não tenho certeza. Mas tudo que foi feito, tá, galera? Eu vou colocar pra vocês aí. E esse é o meu carro. Beleza? O Vectra. Tá? Ano 2006, ó. Tapizeira. Só rodar. Cê filma e fala. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Pessoal, nós estamos agora com o nosso mecânico aqui, tá? Que é o dono. É o Ezinho. E ele vai tá falando, tá? O que foi trocado. Que foi feito nesse carro, no Vectra. Beleza? Acompanha nós aí. Fala aí, Ezinho. Isso aí. Bom, galera. Esse carro aqui chegou pra gente com um barulho muito forte de rolamento. Roncando. E o primeiro passo nosso foi tirar essa correia auxiliar, né? Pra tá verificando aqui o rolamento de alternador. Esticador da correia. E justamente isso mesmo tava bem ruim. A gente trocou os rolamentos do alternador. Os rolamentos do esticador da correia. Também daquela polia desviadora. E também tinha uma queixa de vazamento de água. Do radiador. A gente constatou que era na bomba d'água. Substituímos ela. Trocamos também a filha dentada. Todo esse trabalho completo aqui dessa parte de correia e rolamento. Certo? Também esse carro chegou com um vazamento. Aquele vazamento crônico da tampa de válvula. A gente também fez a substituição da junta, né? E fizemos a limpeza do arrefecimento. E lá na parte traseira. A gente tirou as duas rodas traseiras. Pra verificar como é que tava o desgaste de lona. Essas coisas assim. Tambor, né? Só que a gente percebeu que tava tudo certinho. Só ela mesmo é limpeza e regulagem. Regulamos o freio de mão. E ficou tudo certinho. Show de bola. Agora então é só rodar. É isso aí? É isso aí. Deus quiser. É só viajar. Beleza. Eu quero é viajar. Bora viajar, irmão. E aí